Direto e reto, o STJ, através da terceira sessão, tem um novo tema em repetitivo. Trata-se do tema 12-14 e que vai dialogar diretamente com dosimetria da pena, recurso e reformácio em pésdios. Presta atenção que eu nem preciso dizer que atualmente todas as provas de todas as organizadoras, mas notadamente Fundação Getúlio Vargas e SESP-SEBRASP tem exigido que você tatue no braço totalmente mais do que súmulas os temas em repercussão geral e repetitivo no STJ. Então vem comigo, por quê? Porque a gente vai explicar exatamente o que o Superior Tribunal de Justiça firmou e vai esclarecer algumas pegadinhas de prova para você não derrapar. Presta atenção, doutores e doutoras, mas antes sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Deixa o joinha, faz a inscrição. Eu sou o professor Pedro Coelho e todas as quartas-feiras, às 20h30, nós temos ao vivo estudos criminais tratando de temas específicos de doutrinas, legislação, jurisprudência, questões de prova sempre afetas à parte criminal. Se inscreve e automaticamente você vai ser devidamente notificado. Mas pode anotar aí todas as quartas-feiras, às 20h30. O tema 12-14, voltando aqui, eu vou compartilhar a tela para a gente ler junto e depois eu vou explicar. Vai na tela. É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda categoria, ou melhor, de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar a circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformar-se em périos a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstâncias já reputada desfavorável na sentença. Então, como assim, Pedro? O que é que isso quer dizer? Eu não sei se eu entendi bem. Você vai primeiro se lembrar que a nossa dosimetria da pena, pelo menos para a pena privativa de liberdade, obedece o sistema trifásico idealizado pelo professor Nelson Gria e plasmado no artigo 68 do Código Penal. A primeira etapa é justamente a fixação da pena-base, obedecendo o mínimo e máximo previsto no preceito secundário de cada crime, de cada tipo, a pena daquele crime, né? A gente vai, como juiz, utilizar alguns parâmetros para definir essa pena-base. E quais são esses parâmetros? São as chamadas circunstâncias judiciais. Todas elas, esses oito vetores ou circunstâncias, edificados no artigo 59. E aí, o que é que a tese tem a ver com isso? Vamos imaginar que o juiz, no caso concreto, ele, julgando aí, por exemplo, um crime de furto qualificado, ele tenha fixado a pena em três anos de reclusão no regime fechado e o pagamento de um valor em multa, beleza? Artigo 155, parágrafo 4º lá do Código Penal. Maravilha! Vamos imaginar que a defesa irresignada com essa sentença condenatória e com o patamar dosimétrico tenha apresentado apelação, recurso exclusivo da defesa, beleza? Quando eu falo em recurso exclusivo da defesa, é que houve trânsito em julgado para acusação e que aquela pena, no meu exemplo, de três anos de reclusão, ela não pode ser agravada, nem quantitativa, nem qualitativamente. Maravilha! Beleza! Por quê? Porque se houvesse esse prejuízo, essa possibilidade, estaríamos em situação de reformar simpejos que é vedada dentro do nosso ordenamento e sistema recursal do processo penal. Maravilha! E aí o tribunal de apelação, analisando o recurso exclusivo da defesa, identifica que uma das circunstâncias utilizadas pelo magistrado para agravar a pena base, ela fora utilizada indevidamente. E aí, algumas vezes, mesmo o órgão de apelação, o órgão recursal, reconhecendo a valoração de uma circunstância negativa indevidamente por parte do juízo, ou a quo do primeiro grau, ele retificava isso, mas não corrigia a pena. Dizia não, mas as outras circunstâncias aí que ele utilizou já são suficientes para manter esse patamar. O STJ, acertadamente, está dizendo nananinanã. Então você está dizendo quase como ó, eu reconheço um gol, mas não vou considerar esse gol. Se você estabelece uma pena que tem como base uma valoração específica e quando ela vai ser revista, essa valoração específica, ela é, pelo menos, se não desfeita, pelo menos modificada para tirar um desses elementos da engrenagem, é óbvio que isso precisa ser refletido naturalmente e onde? Na própria pena. Então aquilo que era de três anos, pelo menos vai ficar ali em dois anos e oito meses, dois anos e sete meses, mas essa redução, ela é obrigatória. Primeira conclusão, sempre que em recurso exclusivo da defesa, o tribunal adquem recursal, reconhecer a inapetência, o equívoco de uma circunstância judicial utilizada no decreto condenatório, o reflexo de redução da pena, ele é obrigatório. Primeira tese. Agora, cuidado, e aqui é que eu começo a me preocupar com pegadinha de prova. Vamos imaginar aqui que o acusado, ele tenha, o juiz da condenação, ele tenha utilizado aí como antecedentes para agravar, maus antecedentes, para agravar especificamente a pena base de um determinado cidadão. O tribunal vai analisar e diz, olha, esse aspecto que ele valorou como antecedentes, de fato, está errado. Mas esse aspecto, o aspecto, os fatos apreciados, eles podem e devem ser sim valorados para fins da dosimetria da pena. Não como antecedentes, mas sim como conduta social. Então, o que é que o tribunal vai fazer? Em recurso exclusivo da defesa, ele reconhece o erro, a tecnia do juízo, de primeiro grau, mas ele reenquadra aquele fenômeno que, no meu exemplo, foi utilizado como maus antecedentes em conduta social e mantém aqui a pena estabelecida. Isso é possível. Veja, aqui eu vou dar bem o encaminhamento para provas de defensoria e, no meu entendimento, isso não tem a menor dúvida que é, sim, uma reformação impédios. Mas essa é a minha posição. E o que é que você vai fazer com a minha posição? Você vai anotar se se preocupar e vier um dia a prestar prova para a defensoria pública, mas, tirando isso, joga fora e só para saber, mas ela não prevalece. Prevalece, inclusive, com clara referência nesse tema 12-14, justamente no sentido de que essa readequação, essa reapaginação, ela é possível e não qualificar-se-á como reformácio impédios. Beleza? Tranquilo? Assim como, doutores e doutoras, se o ST, aliás, se o tribunal, ele não só reconhece o acerto, mas ele incrementa a argumentação, ele reforça a argumentação. Aqui, ele tampouco estará, nessa circunstância, militando em contrapartida ao ne reformar os impédios. Ele pode, então é essa a linha de raciocínio. Feita toda a explicação, o que é que eu vou fazer agora? Reler o tema 12-14 para aí sim ver com os senhores e senhoras se a gente compreendeu. Tá aí na tela. É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância em recurso exclusivo da defesa afastar a circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implica ou reformar-se impédios a mera correção da classificação de um fato valorado negativamente na sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada de favorável na sentença. Beleza? Tranquilo? Pode anotar e me cobrar. Se isso aqui não cair nos próximos 8 a 12 meses, eu mudo de nome, eu paro de ensinar direito e eu sei que eu não vou fazer isso, nem mudar de nome, nem parar de dar aula de direito. Sabe por quê? Porque isso vai cair e eu espero que você tenha entendido e se lembre de mim. E em contrapartida, o que é que eu quero? Quero que você dê um joinha, se inscreve aqui no canal, deixa teu comentário se você gostou e se você entendeu e claro, chama um amiguinho, chama um amiguinha, divulga o Tio Pedro, divulga o nosso canal e vai me deixar absolutamente feliz e grato aos senhores e senhoras. No mais, um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau! Valeu!